Tô pegando várias, pensando em você Depois que o fogo apaga, eu fico na deprê A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei Tá foda, tá foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei Natália A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei Tá foda, tá foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei Natália Eu não quero carro Eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei Natália So devolve o amor que eu te dei Natália Se quer ir, então vai Se achar que é melhor Terminar desse jeito Escuta o teu coração Pra não se arrepender Espere um pouco mais Eu admito o que errei Negra, te peço, não vá Estou tão só E o que farei aqui Sozinho Sozinho, sem você Oh, baby Me perdoa, amor Espere, não vai Diz que me perdoou Me perdoa as vezes Em que você chorou Espere, não vai Diz que me perdoou Me perdoa as vezes Em que você chorou Eu admito o que errei Negra, te peço, não vá Estou tão só Estou tão só E o que farei aqui Sozinho, sem você Oh, baby Me perdoa, amor Espere, não vai Diz que me perdoou Me perdoa as vezes Em que você chorou Espere, não vai Espere, não vai Diz que me perdoou Me perdoa as vezes Em que você chorou Espere, não vai Não, não vai Espere, não vai Espere, não vai Amor Espere, não vai Não, não vai Espere, não vai Espere, não vai Amor Tô caindo fora Já passou da hora A nossa vida tá pelo avesso Mas decidi pagar o preço Eu sei que vou sofrer Posso até me arrebender Mas antes de sair Deixa eu te dizer Quando Deus nos bater A saudade doer Se você vai chorar vai ligar Vai pedir arrego E aí Você vai lembrar de mim Mas vai perceber Que eu não tô mais aí Você vai chorar por mim E vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida Da sua vida Baixa um regão do fogo E vem comigo Vem Vem coaxe e bom de couro Tô caindo fora Já passou da hora A nossa vida tá pelo avesso, mas esse de pagar o preço Eu sei que vou sofrer, posso até me arrepender Mas antes de sair, deixa eu te dizer Quando Deus antes bater a saudade doer, cê vai chorar, vai ligar Vai pedir arrego E aí, cê vai lembrar de mim Mas vai perceber que eu não tô mais aí Cê vai chorar por mim e vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida Da sua vida E aí, cê vai lembrar de mim Mas vai perceber que eu não tô mais aí Cê vai chorar por mim e vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida Da sua vida Vai só pegando fogo E vem comigo, vem Vem com a jibão de couro Vem com a jibão de couro Vem com a jibão de couro Errei, mas estou arrependido Não faz isso comigo, não, não vai embora Minha vida sem você É viver só por viver E o que eu vou fazer nessa cama vazia Quando a saudade bater O que vou fazer? Sou independente do teu beijo Meu vício é você Quando a saudade bater O que vou fazer? Sou independente do teu beijo Meu vício é você Silêncio, eu sei que vacilei Admito que errei, mas estou arrependido Não faz isso comigo, não, não vai embora Minha vida sem você É viver só por viver E o que eu vou fazer nessa cama vazia Quando a saudade bater O que eu vou fazer? Sou independente do teu beijo Meu vício é você Quando a saudade bater O que eu vou fazer? Sou independente do teu beijo Meu vício é você Não, 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 não Tem o sentimento de mão De mão de coro M&M Entretenimentos A marca do sucesso De mão De mão de coro Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer O álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos